Mano, você não sabe o que eu descobri, mano. O que? Vem aqui, vem aqui. Nossa, mano. Espera aí. Eita. Vem aqui. Vem aqui. Caraca, galera. O que? Tomando. O que é isso? Gasolina de avião, mano. Mano do céu. Caraca, galera. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, galera, a gente vai colocar gasolina de avião no meu jet ski. Nossa. Ó a escura. Bora, mano. Deixa eu cortar aqui, mano. Vai ter que... Vai, 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 vai. Tó, tó. Deixa eu abrir aqui. O que que a gente tá armando, mano? É só... Ela só abre aqui, ó. Seguinte, pra quem não conhece, isso aqui se chama gasolina de avião. Realmente, mano. É uma gasolina de avião. Ela, tipo assim... É o que vai no motor do avião, tá ligado? É na turbina do avião. Vai na asa, tá ligado? É o que abastece os grandes aviões que você anda, que a gente anda ou que você vê no céu. E, mano, esse aqui é meu jet ski, que é um SparkTrix e hoje... Felipinho, você já viu isso, mano? Gasolina de avião na... Falando em avião, tem quase um avião ali. Você é o primeiro doido, mano. Você já... Você entende alguma coisa sobre gasolina de avião? Sabe o que ela é? Como funciona? Mano... Não entendo, mas eu imagino que ela deve ter uma octanagem muito maior. Isso, 100%. Tipo, uma gasolina Podio. Sim. Uma Podio 98. A de avião é, tipo, quanto que é? É muito... Não, é muito... Acho que... É, é mais ou menos isso, galera. Essa coisa... Essa gasolina aqui, ela é tão pura, tão pura, que se a gente jogar só ela aqui no meu motor ou na minha moto, no meu carro, pode... Mano, ferveu o pistão, estragar o motor na hora. Como já aconteceu. Aconteceu no meu 350Z, aconteceu na minha mini moto e na minha moto de trilha. Tem que tomar cuidado pra não acontecer com o gesto. Colocou bastante gasolina aqui nele ou não? É, ele tem bastante. Então, vamos lá na... Felipinho, você pega a caminhoneta? Pega. Vamos nessa? Tô simbora, galera. Venha, venha, venha. Pode vir, pode vir. Mais para... Pode vir, pode vir. Venha. Beleza. Aí. Jogar o colete, né, mano? Galera, eu não sei o que vai acontecer. Mano, ele pode ficar muito, muito forte. Pode, tipo, não acontecer nada. Já aconteceu de eu colocar alguns carros meus e eu senti a diferença. Já aconteceu de estragar. Mas, mano, o que vocês acham? Será que vai ficar bom? Mano, eu acho que vai ficar na medida certa. Porque você encheu o tanque certinho, mano. Eu acho que vai ficar bom. Vamos ver, mano. Vamos botar na água aí, mano. E simbora. Então, ó. Já se não tá aqui, eu vou colocar lá na água, mano. Nossa Senhora. Simbora, moleque. Simbora que hoje vai ter gasolina de avião no meu jet. O bagulho vai ser louco, moleque. Simbora, mano. Bora. Simbora. Que hoje o bichinho grita. Olha que paraíso, gente. Olha isso aqui. Essa visão. Quase pôr do sol, viu? São lá no fundo. Mano, que visão é essa, velho? Mano, toda vez que eu vou andar no meu jet ski, toda vez que eu vejo isso aqui, tá ligado? Eu me emociono, tá ligado? E já tem jet ski lá no lago que eu já vi passando lá, mano. Muito pica, mano. Nossa, eu tava louco. Eu tava louco, louco, louco pra fazer esse vídeo, mano. Louco. Tipo, pra colocar a gasolina de avião. Eu tava há muito tempo querendo fazer. E finalmente chegou esse grande momento, velho. Aí, moleque. Chegamos lá. Chegamos. A gente tem uns jetski já na água brincando. Tem umas lanchas lá também, ó. Tá vendo? Um lanche aqui. Hora da famosa ré. É hoje, hein? É hoje. É hoje. É hoje. Arrubou, já. Tá zero. Tá zero. Aí, moleque. Vou fazer um pequeno teste já, hein? Vamos ver. Caiu. Caiu. Já caiu. Já caiu. Já caiu. Nem começou. Já caiu. Desceu os meninos. Mano, que delícia, velho. Top, top. Vamos começar aí, não? Vamos fazer a mágica, aí? Mano. E, nego, vai ser a primeira vez que você vai andar no Rio depois da reforma do jet, hein, No Rio, né? É. Ó, pra quem não sabe, o tanque dele é aqui. Então, vamos abrir aqui o tanque dele. Funilzinho. É, não tem tanto gasolina assim, não, mano. Não tem? Mano, vou colocar gasolina de avião no jet, mano. É. Como é que é isso aqui, nós temos que arrumar o jet. Olha aqui, mano, ó, é a gasolina. Ó, ó o cheiro. É maciante, aí, velho. Eu nunca senti o cheiro desse gasolina. Nossa, é gasolina. É muito puro, mano. Tipo, não é perigoso tragar ou você vai, tipo, colocar com porcentagem? Não, já tem um pouco de gasolina aqui, porque eu estraguei minha CRF. Inclusive, quem arrumou foi o Renan. Eu estraguei com gasolina de avião, mas, mano, não dá nada, não. Mas tem gasolina aqui, dentro vai ficar puro. Tem, tem um pouquinho, tem um pouquinho. Ó, com que é azul, mano. Por que os contatos? Ó, tá o vivo aqui, ó. Ditor, não corta. Não corta esse vídeo, não, mano. Deixa aqui. Sério, né? Sem cortes essa parte, ó. Vou colocar até o último talo. Derretiu o pistão do... Mano, olha o risco, mas ele vai ficar muito mais forte, vai muito. Muito mais forte mesmo. 5 litros mesmo. 5 litros, mano. E, ó, detalhe, esse galão aqui é caro pra caramba. É difícil de achar também, né? E é difícil de achar, mano. Eu tenho contato lá em Conganhas, Holândias. Ó, já fecha aí, já. Mano, first. Não fica nem enchendo na mão. Ela não tem. Eu vou fechar aqui, mas não vai impurar. Coloca aí. Ela não tem, tipo... Mano, eu consigo essa galuzinha aqui no aeroporto mesmo, tá ligado? É, porque é de avião, né? É. Se fosse de trem, era na rodoviária, na estação de trem. Se fosse de ônus, era na rodoviária, né? Bora, vou fazer o seguinte. Tiagão, eu acho que só... Eu vou dar só uma andadinha aqui pra dar uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada aqui na gasolina, ó. Uma chacoalhada. Tiagão, acabei de colocar gasolina de avião... No meu jet ski. Tava esperando esse vídeo, mano. Vamos ver se dá pra ver a diferença? Bora. Vamos ver se dá uma volta. É bom que o Tiago tem um trix, né? É. Vai. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, então vamos lá? Bora, mano. Vamos ver. Vai ter que sair, vai ter que sair, né? Vai ter que sair, né? Vai ter que sair, velho. Vai ter que sair. Mano, Léo, tá a gasolina de avião pura, mano. Eu vi se colocando. Eu tava andando, velho. Nervoso. Vê se fica forte. Uou! Dá a porra! Ué, ué. Não, não. Eu quero colocar gasolina no meu pra ver se muda tudo isso aí. Vai sair pulando daqui a pouco. Nossa, mano. Ele tá acelerando mais. Vou tentar uma volta pra ver se vai dar diferença. É, eu também queria. Não, vai ter que andar só com gasolina de avião. Eita! Uou! Alga, alga! Uou, mano. Meu Deus do céu. Tá lotado de alga, né? Pô, chega... Dá medo de ver as alga aqui. Mas vamos lá. Parece um boi louco, mano. Parece. Tá, pega! Uou! Dá a porra! Olha só! Nossa! Ficou bom? Tragão! É bom? Fui só mais rapidinho, mano, parece. Ah, eu também quero gasolina de avião. Espera, a gasolina entrava no sistema mesmo. Ô, 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 ô. Hê, na moral, se você fizer um racha com o Thiago com gasolina de avião, ele não ganha de você, mano. Não. Ele não ganha de você. Aí eu vou ter que dar um nitróxido de carbóton também. Tem que mafiar, é mafiar. Mano, ele tá andando por cima da água. É brincadeira. Ah, deve ter dado uma diferencinha assim. É, deve. Olha aí mano, não sei, olha aqui. Parece que tá mais rápido mano, olha aqui. Nossa mano, o bagulho tá cheirando gasolina mano. Com certeza, gasolina de avião dá a diferença. Ah, dá sim. Eu andava na minha moto. Ah, mas ele tá se esbaldando com o bagulho mano. Você vê né, a gente colocava, eu colocava gasolina. Vai bater na margem. Oh, oh, tá louco. Vai pra lá louco. É o Praia do Oceano. É o Jack do Oceano. Jack! Vem lá, lá, lá. Fazendo drift. É, faz... Tá louco. Tá louco mano, ele endói, ele endói. Não, ele não ganha, ele nunca supera. Vai no céu. Sai pra lá, velho nojento. Pô, é o último. Vê que a Sam me deu uma toga. Caralho. Ai. Eu tenho uma agonia de pisar na alga. Ai, eu não gosto nem de pensar. Caralho nas águas. Mano, eu falei que caiu. Falei, não falei? Falou. Fala Thiago. Só... Por que que eu vou lá? Vou nada. Mano, tá cheio de alga aí, você não tem... Tá agonia, né? Parece que tem um bicho. Se eu cair na água, parece que algum nunca vai me comer, mano. Um monstro da Agonete. Muito estranho. Um monstro da Agonete. Você tá doido. Olha lá, ó. Vai, Golubinho. A baleinha. Joga água. A baleia é ótima. Bray O'Connor. Não vê se dá diferença. Com o GoPro, né, galera? Que eu quero passar toda a minha experiência pra vocês. Bray O'Connor 200. Bota o modo... Tá no modo Sport. Me dá a chave. Mas assim, deu pra sentir uma diferença tipo, olhando? Pô, parece que você saiu tipo, rápido assim. Não é igual ela sair meio morrendo. Ah, assim, não ficou um, dois, já tá Z. Não, não. Diferença vai dar. Só tô... É, porque... O que acontece? Por que dá diferença, galera? É mais cura, galera. Não, porque as gasões de hoje em dia, mano... É muito misturepa, é só água. Álcool, água, né? É, né? Na oficina do seu pai, não dá muita moto, perde potência por causa de gasolina? Mano, quando abre o motor, as vezes dá pra ver quando o cara usa gasolina ruim, mano. Então... No jet, é a mesma coisa, mano. Olha lá. Tá bom, no jet é a mesma coisa. Então, quando você coloca uma gasolina de alta octanagem, uma gasolina pura de avião, você sente o que é o jet de verdade, mano. É, mas não é pra andar. A gasolina é pra andar sim, né? Mano, é muito top, mano. Juro mesmo. É estraga, pronto. É. Vocês não tem coragem, né? Ninguém tem coragem de colocar gasolina em avião. Ninguém tem coragem de colocar gasolina em avião. Mano, o Thiago ainda tá sentindo diferença. Tá, pegam! Vamos baixar aqui agora. Tchau! Uau! É, moleque! Que droga! Nossa! Ó, ó! Saindo de lado já! Nossa! Uhu! E aí, mano, não derrapa toda hora que eu quero. Mas tá muito forte, mano, tá muito forte. Olha, mano, olha. Olha, 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 olha. Nossa. Sensacional, velho, vem pra cá. Thiagão, deu diferença? Legal, mano, ó, vamos falar técnicamente, dá diferença, neguinho. Não é o JZ, mas você sente a aceleração. É que essas gasolinas de hoje em dia é muito ruim, mano. É, mano, a gasolina de avião é 100% gasolina. É um pouquinho que colocou. Você podia ter deixado um pouquinho pra colocar no meu, né? Você tem coragem? Eu tenho. Ah, mano. Quebrar, mas já coloca um outro motor, já. É, pode quebrar, você viu que minha CRF quebrou, né, mano? Quebrou, mano, quebrou. Mano, eu já quebrei um carro e eu já quebrei duas motos com essa gasolina de avião. É perigoso. Não é gasolina, né? Você tem o nome já, né? É, é o nome, mas a gasolina ajuda, né? Vamos dar rolê junto? Galera, então é o seguinte, eu vou pra água agora e eu e o Thiagão vai dar um rolê agora de jet esquema nervoso. Então vamos embora, que agora é só eu curtir essa gasolina top, que já já vai acabar e ele vai voltar o que ele era. Mano, já deixa aqui nos comentários se você sentiu a diferença. Vou falar. Não é aquele... Mas, mano, vocês hoje tem jet, trix, já andaram de trix os dois. Deu pra ver, sim, notando? Parece que... Sabe o que eu senti? A aceleração dele tá mais rápida. A aceleração mais rápida. Você saindo aqui, deu pra ver? Você saiu o que ele já levantou? É, Fih. Então simbora, mano. Vou dar um rolêzinho e... Simbora, mano. Vamos pular aqui. Tchau, gente! Tchau! Bora, bora curtir esse final de tarde, mano. Tá muito gostoso. Bora, Thiagão! Fazer um zerinho? Ah, pô! É agora! Adentrei. Não, moleque, é bom demais, mano. Aqui tem que ter confiança um no outro, galera. Um no outro... Muito bom, mano. Ué, tô solto! Nossa, eu também! Vamos! Ai, chega! Segura! Segura o copo dela! Segura! Segura o copo dela! Bora, Thiagão! Bora, Thiagão! Uhul! 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 Oh! Uh! Oh, oh, oh! Lerbola, calancha, mano! Enorme, mano! Uh! Uh! Bora! Bora, curtinho! Uh! 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 Bora! Bora! Buscava! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.